Marcos, Scarpa pro pé esquerdo, do jeito que ele gosta, tem defesa do roda do Felipe Alves. Scarpa meteu pro Piqueires, cruzamento pra área, Felipe Alves salvou o gol. E muda completa, o topo do Duc ficou no chão, Scarpa arrumou, bateu a bola do cruzado aqui, né? Exatamente, você viu muito bem. Defesas, é o Felipe, partiu Scarpa, defendeu o Felipe Alves! Agora são 19 pênaltis batidos e 2 perdidos. De novo Scarpa na bola, cobrança é aberta, Felipe Alves mais uma. Scarpa, a canhota do Scarpa passou pela barra, e de novo Felipe Alves! Bola longa do Scarpa pra ver se pega a defesa do São Paulo desarrumada. pegou o Felipe Alves. Time do Palmeiras, bola fechada, foi o primeiro que... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.